Olha, quer ficar por dentro de todas as informações de Uricuri e região? Acesse agora mesmo o blog do Hercules Produções. Com certeza você vai ficar por dentro de tudo. Através do www.herculesproduções.com Na era, na era, nem chorria, nem fazia, só senti que a calma não acalma. Não só a solidão quando eu era estrela, era inteira, na minha tira e eu dizia Sendo que mal era, convencia, dentro da minha vida. Não só a solidão quando eu fui nada, faltou nada, tudo pronto pra ser bem. Eu não sabia buscar Foi quando apareceu O que eu quis inventar Pra preencher o meu Mundo particular No peito que era seu No seu mundo não há Mais nada que não Eu já sei dizer Que o amor Pode acordar Eu não sabia buscar Foi quando apareceu Porque eu quis inventar Porque eu quis inventar Pra preencher o meu Mundo particular No peito que era seu No seu mundo não há Mas nada que não me deu Já sei dizer Que o amor Que o amor É muito humano não há Que o amor Não há Que o amor Quero perguntar para vocês, dirigindo os músicos maravilhosos, Cássio Cunha, da bateria. O cristão é um som dos violões.